No norte e noroeste de Minas e vales do Jequitinhon e Mucuri, há uma instituição pública que oferece gratuitamente diversas modalidades de ensino, do nível básico ao superior, integradas à pesquisa e extensão e alicerçadas no poder transformador do conhecimento. É o IFNMG, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Formamos cidadãos para contribuir com o desenvolvimento da sociedade e atuar profissionalmente nos diversos setores da economia. Construímos parcerias com o setor produtivo, investimos em ciência e tecnologia e temos o compromisso de incentivar a formação profissional, o empreendedorismo e o cooperativismo. A área de abrangência do Instituto é formada por mais de 180 municípios do território mineiro. Atualmente, somos 11 campi. Campos Almenara, Campos Araçuaí, Campos Arinos, Campos Diamantina, Campos Januária, Campos Avançado Janaúba, Campos Montes Claros, Campos Pirapora, Campos Avançado Porteirinha, Campos Salinas, Campos Teófilo Otoni e polos de ofertas de cursos à distância em mais de 120 municípios, além da reitoria que funciona em Montes Claros. O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais é responsável por levar educação técnica, científica e tecnológica a 46% do território mineiro. Nós somos, assim, o Instituto da Metade de Minas Gerais, empoderado na missão de produzir, disseminar e aplicar conhecimento acadêmico em diversos níveis e modalidades de ensino para uma região que, por muito tempo, esteve carente de oportunidades de desenvolvimento. Sempre acreditamos que os sonhos podem ser alcançados se as oportunidades forem ofertadas. Por isso, não medimos esforços para continuarmos a serviço dos Vales das Gerais por meio de uma educação transformadora. O Instituto conta com mais de 1.400 servidores capacitados para dar todo o apoio, atendimento e preparação aos nossos públicos. A qualificação dos servidores é estimulada e promovida pelo IFNMG. As estruturas e os equipamentos garantem as condições necessárias para que os servidores trabalhem e os estudantes aprendam com qualidade. Eu gosto da interação, eu gosto do ambiente que é super agradável, a interação entre aluno e professor, é algo muito dinâmico. O interessante aqui no Instituto é que a gente tem uma proximidade muito grande com os professores. Torna o processo de aprendizagem até mais fácil. Nunca fui o Belém Programação, mas eu sempre fui o mais dedicado. Foi o que me diferenciou bastante. E nas provas práticas, para mim, não teve tanta dificuldade, porque já alguns problemas que eu conhecia com o Instituto, na base de técnica informática que eu sou, que eu formei aqui, me ajudaram bastante e eu consegui me sair bem. Por isso, é essa que é a minha história. Os nossos vestibulares e processos seletivos são realizados periodicamente. Para os cursos superiores, há também o SISU, baseado nas notas do Enem. O Instituto oferta gratuitamente formações em diversas áreas e conta com mais de 30 mil alunos matriculados. Para os cursos técnicos, são três as modalidades. Curso técnico integrado ao ensino médio no IFNMG. Concomitante para quem faz o ensino médio em outra escola. E subsequente para quem já concluiu o ensino médio. Os cursos superiores são de bacharelado, licenciatura e tecnologia. Também ofertamos cursos de pós-graduação, plato senso e estricto senso. Atuamos na formação inicial e continuada para capacitar, aperfeiçoar e especializar. São oferecidos cursos de educação de jovens e adultos. E cursos à distância da rede ETEC. Profuncionário e Mediotec no âmbito do Pronatec. Além de cursos de graduação e pós-graduação, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e cursos de oferta própria. O IFNMG preocupa-se com a mobilidade e acessibilidade de alunos e servidores em suas unidades. Respeita e valoriza a diversidade. O Instituto oferece reserva de vagas para pessoas com deficiências e para egressos de escola pública. Estudantes podem contar com os programas e serviços da assistência estudantil. Com auxílios para alimentação, moradia e transporte. Além de atendimento médico, odontológico, nutricional e de assistência social. Nessa bolsa a gente recebe um auxílio em dinheiro para arcar com as despesas do transporte. Para mim é muito importante, porque eu moro fora e isso ajuda a suprir com os custos. Fica muito menos pesado para os meus pais. Sempre durante o ano, no início do ano e até na metade do ano, o IFNMG abre editais para você concorrer a uma vaga para ser bolsista de um projeto de pesquisa ou projeto de extensão. Como cidadãos, a legislação nos garante a presença de intérpretes nesses espaços. Então entramos em contato solicitando a presença deles e eles nos auxiliam no português, na escrita e assim conseguimos. E sou muito grato. A pesquisa e a extensão no Instituto incentivam a inovação tecnológica, social, cultural e comercial. E buscam a solução de problemas socioeconômicos, ambientais, científicos e tecnológicos. Para isso, o IFNMG investe em laboratórios, em programas de iniciação científica, iniciação tecnológica e iniciação à docência. Eventos como seminários de iniciação científica e convênios com instituições públicas e privadas divulgam e dão suporte à pesquisa e à inovação. As atividades e projetos de extensão representam um compromisso de conectar o IFNMG à sociedade. Propagando conhecimento e construindo oportunidades para lindos muros do Instituto. Fomentamos a prática esportiva como um meio de formação humana, sociabilidade e integração. O protagonismo de nossos alunos é fomentado por iniciativas, como grêmios estudantis e centros acadêmicos. Por meio de convênios com instituições estrangeiras, a internacionalização do Instituto gera oportunidades para servidores e estudantes. Eu fui para a França. Eu fui para Portugal. Eu fui para a Holanda. Eu fui para os Estados Unidos. Eu vim da Itália para estudar no Instituto Federal do Honor de Minas Gerais. O mundo é o limite para quem acredita no poder transformador da educação. Nós, do IFNMG, acreditamos. E é isso que move nosso trabalho e nossos projetos. Seja você também, IFNMG. Abertura. 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 Obrigado.